Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Fernanda Ruzbé e está convidado a assistir todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu sou atriz e trabalho com produção teatral, com produção cultural de uma maneira geral, então eu tenho assuntos desde estilo e eu sou médium e também trabalho com assuntos referentes à minha espiritualidade, à mediunidade, regressões de memórias e do estilo. Então é bem diversificado aqui no canal, tá gente? Gente, olha só, o nosso papo de hoje é sobre incorporação, os primeiros sintomas da incorporação. Eu já falei um pouco sobre isso, sobre sintomas de mediunidade nos vídeos mais antigos, mas hoje eu vou me ater mais especificamente à questão da incorporação, que é uma dúvida muito, muito, muito comum. Então a gente vai estar falando sobre isso, tá? Então o que que acontece? Você que é médico, frequenta o terreiro de um bando, frequenta a mesa branca, bom, independente que você, às vezes, vai estar com uma gira, ou está sentada à mesa e sente aquela tontura, às vezes você acha que a sua pressão caiu, porque, sei lá, cria-se um mal-estar e fica achando que tem a ver com você, ou, de repente, você tem uma tristeza muito forte do nada, uma vontade de chorar do nada, ou uma vontade de rir do nada, fica com raiva, coisas do estilo. Então, isso são sintomas de mediunidade, são sintomas da sua incorporação. O que que acontece nisso? Ah, só uma observação, antes da gente continuar. Incorporação é só uma palavra vulgar, uma palavra comum, uma palavra coloquial, que a gente acaba usando para retratar esse momento mediúnico, que é uma entidade, um guia, perto de você. Não significa que o seu corpo espiritual sai e vai voltar a entrar. Não é bem isso que acontece. Quer dizer, não é isso que acontece, tá? Ele está ali perto de você e usa do seu aparelho físico para poder se comunicar com as pessoas. Vai usar a sua voz, vai usar os seus olhos, entende? Mas não é você que está falando, não é você que está enxergando. Enfim, e por aí vai. Então, esse é só o primeiro vídeo de incorporação que eu quero falar. Já fiz outros antes, mas a gente vai detalhar um pouco mais. Porque eu tenho recebido tantas dúvidas sobre isso, tem sido tão gritante, digamos assim, da parte de vocês que assistem, de cada um de vocês, as dúvidas referentes à incorporação. Então, eu resolvi fazer alguns vídeos para falar especificamente de incorporação no primeiro momento. Então, você tem alguns desses sintomas. Olha, pode chegar a ter uma queda de pressão, de fato, do seu corpo físico? Pode acontecer, porque às vezes a energia do guia não está bem de acordo com a sua energia. Se você vai para uma gira de um bando, por exemplo, sabe? Eles têm esse costume. Você está lá na gira, você foi convidado, você sabe que você é médico, mas você não incorpora. Mas está lá, a pessoa pega os seus braços e dá uma chacoalhada. Ou faz você girar, ou coisas do tipo. E às vezes você não tem certeza de que isso tudo são sintomas da sua mediunidade. Porque ninguém gira por girar, sabe? Isso é para fazer, muitas vezes, com que a sua atenção tenha foco, de fato, naquele trabalho que está sendo feito naquela hora da gira. Eu não sou média de umbana. Melhor dizendo, a gente é médium de tudo, né? Mas eu não sou frequentadora de umbanda. Eu gostaria de ter tempo de poder ir para giras, de poder acompanhar um pouco mais esse trabalho. Mas não é a minha prioridade, não é com isso que eu mais trabalho. Só que vocês sabem que eu sou muito, 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 muito fã da umbanda. Eu acho ela linda, maravilhosa. E você já me ouvir falar muito sobre isso aqui. Mas é uma coisa que acontece muito também com os médiums de umbandas que eu estou falando. E daí tem esse tipo de comportamento. Você está lá na gira e eles pegam, ficam girando você. Ou então pegam os teus braços e fazem esse puxão, esse tipo de coisa. Tudo é para deixar a sua mente dar uma certa esvaziada. De maneira que você possa ter um pouco mais de foco naquilo que está acontecendo. Tirar de você a sua preocupação. E deixar o teu corpo físico abrir. Tirar aquele peso da gente mesmo, sabe? Do ser humano em si. Para que o corpo espiritual do guia possa ter um pouco mais de encaixe, digamos assim. Com a sua energia. Isso é importante. Mas assim, no início da incorporação você não consegue abrir os seus olhos. Você não consegue falar direito. Fica, às vezes, sabe? Não consegue estar falando direito. E você que é médium, muitas vezes, percebe que não está falando. Percebe que não está enxergando. Às vezes você fica no estado doormente. Às vezes você está consciente. Às vezes acontece de perder a consciência, sim. Eu vejo pessoas pelo YouTube falando. Pela internet, né? Não é só YouTube, gente. Mas, ah, porque não existem médiums inconscientes. Não. Ou porque não existe mais. Vou falar isso no vídeo específico. Mas existe sim. São raros, de fato. Mas existe. E eu posso provar. Aquela que chega e pode fazer as coisas. Porque eu sempre falo para vocês as coisas que eu tenho experiência. Então, leve muito isso em consideração. Tá? Desses sintomas todos que vocês têm. E vocês ficam naquela. Nossa, mas que agonia. Eu não estou abrindo os meus olhos. Eu não estou conseguindo fazer um trabalho direito. Eu gostaria de estar melhor. Eu gostaria de já estar dando consultas. De fazer atendimentos. E você não consegue. E, às vezes, você acha que o fato de não estar abrindo os olhos. Não estar falando. Tem mais a ver com uma falta. Sua. Com uma adormência. Mas você não entende que isso é a sua mediunidade. Então, assim. A sua energia. Ela precisa entrar de acordo com a identidade. Do seu guia. E aí, não importa se é de um bando. Se é da mesa branca. Se é do candomblé. Não importa. Não importa qual é o seu segmento. Mas você precisa entender que essas coisas que você pensa e tem vontade de falar. Então, não é que você está com vontade de falar. Muitas vezes é o seu guia que quer que você fale. E, às vezes, você trava. Então, são coisas que dificultam a própria incorporação. Você tem que chegar e você tem que falar. Você tem que confiar na sua entidade. Certo? E isso é uma das coisas que eu queria estar trazendo aqui para vocês. Então, assim. A questão da tontura. De uma queda de pressão. Ou, de repente, você fica irritado. Irritadiça do nada. Sabe? Você está super bem. Mas começou uma sessão. Você já ficou irritada. Com facilidade. Sem ter tido um motivo próprio para isso. Ou, então, nesses casos que você cai ou numa gira. Ou diante de uma mesa branca. Você cai nessa coisa da sonolência. Você não consegue. Ou recebe. Sentiu que recebeu uma entidade que te recebeu. No sentido que ela fixou assim um pouco mais perto de você. E quer falar. E também você não deixa que essa entidade fale. Porque, muitas vezes, você está querendo conduzir uma situação que você não pode conduzir. E que não te cabe isso. Cabe a entidade. Tá? Então, de uma maneira geral. Estou trazendo aqui alguns dos aspectos dos sintomas da incorporação para iniciantes. Eu espero. Deixa eu ver. Eu fiz umas anotações aqui. Porque, né? A gente precisa estar não podendo editar os vídeos. Né, gente? Eu preciso estar lendo, às vezes, as coisas. Para não me perder nessa correria do nosso cotidiano. Mas é isso mesmo. Eu já falei todas as coisas. Você pode ter vontade de rir. Vontade de chorar. E você bloqueia. Não, não bloqueia. Deixa fluir. Não quer dizer que a entidade esteja rindo de alguém. Não quer dizer que ela esteja triste. São apenas choques energéticos. De um espírito. Que tem uma energia diferente da sua. E quando acontece esses rompimentos, digamos assim. Que daí do nada está todo mundo certo. Estão fazendo uma oração. E você vai te pedindo uma gargalhada. Deixa. O que não é muito legal é que você trave. Deixa rir. Deixa chorar. Acredito, sobretudo, que a entidade sempre vai ter... Tem por incumbência já o respeito a todos os presentes. Mas isso tem mais a ver com a questão da energia de um. Entrou em choque com o outro. Daí eu causo alguma reação. Só que isso é natural. Deixa fluir. Porque depois vai passar. Compreende? Você tem que doutrinar o seu pensamento. Você é médium. Tem que doutrinar o seu pensamento. Então, gente. Se você tinha dúvida sobre isso. Espero poder ter esclarecido que estes são um dos sintomas da incorporação especificamente. Espero ter sido útil a vocês. Ficou dúvida? Deixa aqui nos comentários abaixo do vídeo. E como sempre, obrigada. Mas muito obrigada pela sua companhia. Beijos na sua alma. Fiquem com o nosso pai. E fique sempre coladinho aqui no canal. Até o próximo vídeo.